Quer saber como todos os desenhos produzidos no Revit ficam organizados aqui dentro do programa? E também qual foi a melhor maneira que nós encontramos para organizar os nossos projetos aqui dentro do Revit? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje a pedido dos nossos seguidores. E antes de eu mostrar para vocês como que a gente faz para organizar as coisas aqui dentro do Revit, vale a gente ressaltar para quem ainda não sabe que quando a gente está trabalhando em Revit, a gente trabalha com base no modelo único. Então isso significa que a gente vai ter ali o modelo do nosso projeto e todas as plantas, elevações, cortes, tudo isso vai partir deste mesmo modelo. Então qualquer modificação que a gente fizer em qualquer momento vai refletir em todos os desenhos, tá? Então para vocês até entenderem melhor isso, nada melhor do que eu mostrar para vocês na prática. Então eu estou aqui com um projeto de um apartamento aberto e eu estou então na nossa vista 3D. E ela está cortada aqui em cima para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor esse nosso projeto. Então todos os desenhos partiram daqui e aqui para a gente conseguir organizar tudo isso, a gente tem o navegador de projeto, tá? E a gente costuma organizar esse navegador de projeto conforme a etapa que a gente está trabalhando e também conforme o caderno que a gente vai entregar, tá? Então aqui no nosso escritório a gente costuma dividir, digamos assim, a nossa entrega de interiores em diversos cadernos. A gente tem ali o caderno geral que vão ter as plantas e todos os desenhos específicos daquele projeto. Então por cada ambiente a gente vai separando isso e ali a gente vai ter planta, elevação, a parte de iluminação, então tudo isso nesse caderno geral e depois a gente tem os cadernos específicos que vai então para alguma equipe específica. Então por exemplo, a parte da marcenaria a gente faz um caderno separado, as pedras a mesma coisa. Então quando chegar a hora de a gente conseguir forçar esse nosso projeto, a gente vai mandar para o marceneiro só essa parte específica. E para a parte da execução é exatamente a mesma coisa, tá? Então vou mostrar agora aqui para vocês. Como vocês podem ver, a gente tem aqui alguns pontos de interrogação. Então aqui estão todos os desenhos que a gente ainda não organizou, digamos assim, nas nossas pastas aqui no navegador de projeto. E aqui a gente vai ter planta de piso, vistos 3D e cortes. E essa separação aqui o Revit já faz de forma automática, tá? Então cada vez que a gente cria uma planta nova, já vai deixar dentro da pasta da planta de piso. Quando a gente for criar uma planta de forro, vai ficar na pasta da planta de forro. Então isso a gente já faz de forma automática. Depois a gente vai ter aqui várias outras pastas, tá? Então a gente tem aqui a apresentação, a parte dos ambientes, a parte do arquitetônico e a parte do imobiliário. A gente tem aqui nesse exemplo, tá? Então aqui em apresentação, quando eu abro aqui esse mais, é como se a gente estivesse abrindo uma pasta aqui dentro do computador. E dentro disso a gente vai ter aqui o Behance e o Instagram. Então o Behance é um site que a gente costuma usar para fazer a apresentação dos nossos projetos. Assim a gente consegue inclusive enviar esse link para o cliente e ele pode até compartilhar com os amigos, os familiares, essa apresentação. E de certa forma então já divulgar o nosso trabalho através desse link. Então aqui dentro do Behance, ó, quando eu entro aqui no mais, vão aparecer então as plantas e as vistas 3D. A gente vai ter aqui, por exemplo, né? A planta baixa, a planta do layout, vai estar aqui dentro. Bom, depois a gente vai ter essa parte dos ambientes. Vou clicar aqui nesse maisinho. E a gente tem aqui então todos os ambientes desse nosso projeto. E dentro de cada um desses ambientes, a gente vai ter então também as plantas, elevações específicas dele, tá? Então eu vou mostrar aqui como exemplo, pode ser a cozinha. A gente vai ter aqui então a planta baixa da cozinha. E depois a planta de piso, tá? Que a gente consegue ver a questão da paginação, dos ralos, a localização dos sóculos. Então fica mais fácil a gente conseguir visualizar tudo isso nessa planta do piso, tá? Depois a gente vai ter aqui as elevações. Então aqui tá uma elevação. E conforme vou clicando duas vezes, vai mostrando então esses outros desenhos. E aqui uma terceira elevação. E o bacana é que a gente consegue inclusive, né, visualizar vários desenhos ao mesmo tempo. Então se eu der aqui, por exemplo, né, um WT, a gente vai visualizar todas essas nossas elevações e vistas dessa nossa cozinha ao mesmo tempo, tá? Bom, vou voltar agora aqui pra ter uma janela única. Então vou dar TW. E depois, né, além de todos esses nossos ambientes que estão aqui de forma separada, a gente vai ter então aqui a parte do arquitetônico, que tá em outra pasta. Então aqui estão, né, os desenhos desse nosso caderno geral. Então aqui no arquitetônico a gente vai ter também a planta baixa, a planta técnica, as vistas, né, 3D portadas, que ajudam muito, né, na compreensão do nosso projeto. E depois a parte mais específica, né. Então aqui na parte da iluminação, a gente vai ter uma vista dos interruptores, né, com os comandos para acionar cada uma dessas luminárias, a parte dos pontos elétricos, tá, aqui também, e a planta do luminotécnico também, tá? Então a gente vai ter aqui na parte do arquitetônico. E depois a gente tem uma outra pasta, que é da parte do mobiliário. Então aqui dentro do mobiliário a gente vai ter cada um dos ambientes também, que a gente coloca nesse caderno do mobiliário também todas as vistas para conseguir identificar esses mobiliários, tá? Então fica tudo aqui organizado. Bom, depois, né, disso, vou animizar aqui, a gente vai ter também a parte das tabelas. E as tabelas também a gente costuma organizar elas em pastas. Então dependendo da disciplina e do assunto, a gente vai organizando. Então a gente tem aqui arquitetônico, equipamentos, forros, hidráulico, iluminação. Então eu vou pegar aqui a parte elétrica, já que a gente está na parte elétrica. Vou clicar aqui no mais. E a gente vai ter aqui a parte, por exemplo, interruptores. Quantos interruptores eu tenho nesse projeto? E para quem não sabe exatamente do que eu estou falando, tudo que a gente modela aqui no Revit, a gente consegue quantificar. Então aqui a gente tem uma tabela que a gente gerou, né, E se eu colocar mais um interruptor duplo, aqui eu tenho dois, a partir desse momento, nessa minha tabela já vai atualizar, e aqui eu vou ficar com o número três, tá? Então conforme a gente vai adicionando novos elementos, já vai atualizando essa tabela automaticamente. Então não tem como a tabela estar errada, porque se a gente colocou o elemento ali, ele vai aparecer na tabela. A gente não tem como deixar de contar, digamos assim. Certo? Então aqui a gente também tem, ó, tomadas, quantas tem, quantos interruptores. Então a gente consegue fazer toda essa parte do quantitativo. E depois, quando a gente chega na parte das folhas, a gente também gosta de organizar em pastas, tá? Então se eu clicar aqui no mais, vai ter aqui a parte do arquitetônico. Inclusive vou, né, já que a gente já tá na iluminação, vou mostrar também essa parte da iluminação aqui, em que a gente vai juntando, né, todas essas nossas vistas aqui dentro das folhas. Então aqui na parte da iluminação, tem a planta do luminotécnico, os detalhes aqui do 3D, então, né, como modelo único pra eu gerar isso, não nos custa nada, dá pra dizer. Aqui também a questão dos detalhamentos, dos cortes, dos negativos de gesso. E depois no mobiliário, a mesma coisa. Então aqui a gente tem um caderno, nessa parte do arquitetônico. E aqui no mobiliário, a gente vai ter outro caderno. Então aqui também, né, vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem aqui a primeira prancha, que vai mostrar uma planta geral, depois as vistas 3D, aí depois vai indo pras partes específicas, tá? Então se a gente for lá pra parte da cozinha, vamos ver aqui, a gente tem também o detalhamento, né, de toda a cozinha. Então aqui a gente já tem, então aqui a gente também consegue visualizar toda essa parte. Tem as vistas e todo o detalhamento dos mobiliários aqui separado também, certo? Então é dessa forma que a gente costuma deixar o nosso navegador de projeto organizado. E conforme a gente vai criando novas vistas, a gente já vai deixando elas organizadas nas pastas correspondentes àquele desenho. Se a gente for deixar pra organizar tudo de uma vez só, depois, vai acabar dando muito trabalho. Então é melhor a gente já ir gerando as vistas e já organizando elas nas pastas corretas. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos perguntar, certo? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho